Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vou ser a continuação aqui do Five Nights, não, do Zombinights, é de Cube Pizzaria E, né, a gente vai na noite 3 até a 4 Então, já vai deixar o seu like, se inscrever no canal e quem quiser baixar, vai lá no meu vídeo anterior do Cube Pizzaria E, e baixa lá, né, tá na descrição, né, o APK E, então, bora lá Usar fone de ouvido para a melhor experiência? Não, eu não vou usar porque eu não quero Não é obrigatório, tá? Aqui, ó, noite 3, né, paramos na noite 3 Então, bora, noite 3 E, e o Foxy ainda se mexeu na... Ontem, né, eu posso falar ontem porque foi a noite anterior e a gente tá na noite sucessora Então, o Freda levantou e tá parado Andou, vai, liga o Foxy, tá atrás do Foxy Tá bom Eita, tá chovendo na câmera Meu Deus, por que sempre tem que chover na câmera? Ó, o Bonnie acordou também Ó, o Bonnie aqui, ó E o Fred e a Tica deitada Na sentada, né A Tica levantou, agora tá voando A Tica voando, men, ó a Tica voando Se vira a Tica voando lá, galera Tica andou ali E tem que anúncio Oh, beleza Dia dos anúncios Acho que é dois Porque a noite anterior já foi o primeiro dia dos anúncios Então É, não tem mais nenhum animatrônico E o Foxy deve já ter se mexido Ah, não Eu queria pegar ele de surpresa se mexendo Um músculo Eita, ele ligou agora Pior que ele ligou agora, né Ele só liga quando dá três da manhã Beleza Eita, ele sumiu Esse capeta, velho Cadê o capeta, mano? Cadê o capeta? Cadê o capeta? Olha, olha o capeta Meu Deus, minha energia tá pouca Então vamos economizar A bateria Se não vai dar ruim A gente vai perder essa noite Né Que não é muito bom, literalmente Tá bom Olha Tica, laca, tica aqui, mano A, E, A, U A, E, A, E, A, U A, A, U, 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 A, U eu morri e o foxy pulando na minha cara mas o jumpscare não é muito bom literalmente o jumpscare é uma aposta bom galera voltei aqui assisti ao anúncio para voltar e tipo o foxy saiu voando na minha cara assim pula na minha cara de novo raposa infeliz eu acho que quando ele tiver aqui na frente eu tenho que ligar a luz pra ele não aparecer pra ele não entrar eu já tô chutando que é assim porque meu deus o mano fred já sai é o primeiro e único que sai dessa necessidade dos animatronica pepado mano desde a primeira vez que eu joguei o jogo eu levei o jumpscare para o animatronic eu jurei que eu tinha que ligar a luz assim na hora que ele tivesse na minha frente e só pode ser 16 minutos Uau 5 minutos de vídeo porque eu reiniciar noite 3 e levantamos o jumpscare graças a pior raposa do mundo que legal ah aqui a câmera tá fiscando tá chovendo a câmera como a estelar disse por que está chovendo na televisão o pezinho aí ok meu deus aqui que tá voando e o bando tá sempre assim aqui uma tv eu estou sendo filmado pela primeira vez no cartão network o câmbio eu estou falando aqui no rádio ozinho aqui do meu lado está em 99 o meu rádio bem baratinho meu rádio meu rádio o ônibus o freire safado eu estou jurando que eu vou levar o susto dele cara eu estou com medo o ônibus a a aperlistedário do pai troll ooo meu deus Os dois bichos estão aqui do meu lado Sai Sai do meu lado Por favor De uma vez por todas Uau Logo quando eu ia abrir A câmera Entrou um Belo de um bendito chato do caramba Anúncio Uau Sério isso Among Us Mano Vai vai I not want to die In this Five Nights at Freddy's Fun Game Mano Eu liguei a luz do bicho Vocês viram eles Ah droga Bom galera Esse foi o vídeo Muito difícil né Bom Então vou Parando por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreve no canal Valeu Fui Tchau